Bom dia, bom dia. Fala, fala mais uma coisa. Ixi, você sabe do lado de dentro. Por isso que ele tranquilo. Coloca aqui no lado de dentro. Vamos ver. Toma! Muito bom dia, rapaziada. Hoje começando mais um videozão para vocês. Aqui no acampamento dos caçadores de lenta, mano. É o seguinte, rapaziada. Hoje eu vou acordar os meus amigos, mano, com essa arminha de água. Meu parceiro, é isso mesmo. Mano, desculpa estar um pouquinho louco. Peguei um pouquinho de friagem essa noite. Meu Deus, foi muito frio. Mas, mano, eu acordei muito, muito cedo só para fazer essa trollagem para vocês. Então, por favor, deixa muito like. Se inscreva muito no canal. Porque essa trollagem aqui, rapaziada, vai ser épica, mano. Juro, tá muito frio aqui no sítio, tá ligado? Mano, sabe quando fica muito gelado? Aí, tipo, fica tudo molhado. Tipo, mano, barraca tá molhada, aqui tá molhada, a grama tá inteira molhada. Então, mano, ficou muito, muito frio. Ó, vou mostrar do adiante para vocês, ó. Tá vendo, ó? Tá muito gelado, rapaziada. Então, essa trollagem aqui vai ser muito hard para os meus amigos. Eu acho que eles vão brigar comigo porque a água que eu vou colocar aqui dentro, meu parceiro, não é quentinha, não. Vai tá gelada, mano. Então, sem mais enrolação, mano, já vamos encher isso aqui de água e vão acordar os moleques. Rapaziada, eu estou com quatro Nerfs de água e eu sei muito difícil. Eu vou acordando as pessoas, eu vou acordando os meus amigos. Aí, o que que eu tô pensando? Em dar a Nerf para ela acordar mais uma pessoa, tá ligado? Aí eu não me ferro sozinho, mano. Mano, muito gelado, mano. Muito. É água de mina ainda? É. Nossa. Quem tá me ajudando é o Jemim. Opa! O Jemim tá me ajudando aqui. Jemim, eu vou acordar você com isso aqui, pai. Nossa. Tá doido. Mano, tá muito frio. Olha o jeito que o Jemim tá, rapaziada. Não, eu tô com umas 15 bons aqui. É, é muito frio. Tá muito frio, Jemim tá ligado. Mano, deixa eu preparar os Nerfs aqui. Bora então, rapaziada, a Nerf carregada. Mano, olha só a pressão. Mano, a pressão é morta. É morto. Isso dá pra ir em tacadura, bicho. Mano, parece uma vape elétrica, meu parceiro. Porque o aguço saiu um jataço de água. E agora eu vou acordar os meus amigos. Mano, partiu. 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 Bom dia, Kuk. Nossa, Kuk, que mancada. Olha a cara dele. Mano, moeu tudo. Nossa, Kuk, que horas são? Seis horas, manhã. O Kuk tá dormindo aqui, né? Nossa, Kuk, que mancada. Ele vai brigar com vocês, né? Tá frio, não tá? Olha só quem tá aqui. Guilherme Nóviga. 3, 2, 1. Essa é uma jatada na cara. Bom dia. Bom dia. Fala mais uma coisa. Você quer mais uma? Sim. Bom dia, hein? Ótimo. Você tá com tela, viado. Não, você tá com tela. Ah, claro. Vamos acordar, vamos acordar? Acordei, acordei, ó. Ó, se eu for lá acordar o menino e voltar que você tiver aí. Tá aqui, morar. Tá play? Cafézinho gostoso, hein? Sim. É isso aí. Tá muito massa. Mano, vamos pegar o boquinho aqui e ele pensa que eu esqueci que ele tá no carro. Ah, o Aveito era cordo. Aveito, ele foi ligeiro. Você escapou, parceiro. Ixi, você sobe pro lado de dentro. Por isso que ele tranqueu, ó. Que gelinho, gente. Coloca a caminhada, gente. Vamos ver. Toma! 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 Vai, Bruno. Deixou tudo trancado, mas ele deixou uma frestinha aqui pro pai. Não vou cuidar sem ar, caralho. Dessa vez você não foi esperto. Boca, eu fui tentar abrir a porta tudo trancado, pai. Mano, ó. Só, ó. Se eu voltar aqui, gente, vai deitado. Meu parceiro. Bora acordar, bora acordar. Vamos um pouquinho, vamos um pouquinho. Mano, peraí. Peraí, eu acho que o coxão não levantou. Nossa, caralho. Peraí, tio, velho. O Gui levantou? Não, eu fui levantar. O coxa não. Não, eu tô arrumando a minha cor. Calma o coração, calma o coração. Deixa aí, Gui. Eu tentei, ó. Eu sabia que vocês diziam, alguém ia me acordar, tentei prender a porta, ó. Tipo, eu coloquei um string aqui e prendi na porta embaixo. Aí tava... Caralho, você entendeu gente? Eu tava triste de abrir mesmo. Por isso que eu fiz isso aqui ontem. Eu pensei, mano, alguém vai vir querer acordar a galera. De verdade, mano. Safado! Ó, aqui, galera, é onde tá todas as barracas, pai. Chama. Mano, aqui é a barraca do Renato. Mano, olha o tamanho dessa barraca. É maior que eu. Mano, olha o tamanho dessa barraca. Bom dia, Renato. Bom dia, Renato. Bom dia, Renato. Mano, mano. Vendo com a brinca. Bom dia, Renato. Bom dia. O que você tá fazendo? Vendo com a brinca, Renato. Vendo com a brinca, Renato. Oi, Skai. Salva seu pai, Skai. Salva seu pai. Não, velho. De manhã não, não. De manhã não, velho. Você sabe que faz mal, velho. Eu sei. Eu tô do mundo da garganta também. É, e eu também. Cabe pra você. Você me julgou ontem no Rio, velho. Você esqueceu? Bom dia. Você vai acordar agora? Vamos tomar um cafezinho? Pá. Toma. Olha, porque eu sei que se voltar você vai ficar molhando. Isso. Bom dia. Bora acordar, Thiago. Mano. Mano, foi muito engraçado, Renato. Mano, quem que tá aqui? Deixa eu ver. Os caras moraram no palácio. Quem que tá aqui? Deixa eu ver. Oh, não. Não. Bom dia. Uma, uma. Ou você já vai levantar? Vai levantar. Toma. Uma, uma. Ou vai levantar? Cadê você levantar? Bom dia. Bom dia. É, nós tamo junto, hein? Isso aqui pra você ganhar de mim no truco ontem. E você também ganhar de mim no truco. Se eu fosse eu corria pra lá. Que eu não tô muito com graça hoje agora, que eu lembrei e fiquei brabo. Oh. Todo mundo acordando. Coisa linda. Olha que cena linda. Oh. Olha que coisa linda. Mano, Renato. Onde o Renato tá? De na vó. De na vó? Hum. Vou pegar dois coelhinhos. Toma. Só porque o Thiago tem. Renato, você abre ou não? Ah, não. O garoto quer me envolver. Eu quero saci. Não vai. Não vai. Não vai. Eu vou morrer. Vai comigo. Esse aqui vai ser devagarzinho. Ó. Quem que é o Teco? Quem que é o Thiago? Ah, Renato. Mano, por que você tá fazendo isso? Ai. Tudo desgramado. Desculpa. Nossa, Renato. Você tá mijando tudo no carro, véi. Dodinho. Não, Renato. Mejou tudo na roda no carro. Para de mijar o desgramado. Você parece um cavalo. Ah, não. Ah, não. Pensei que você ia, né? Não é doido? Parece uma vibe isso aqui, né? Mano. Renato, é furgado. Para de mijar o desgramado. Meu Deus. Tá com a caixa dada. Ó. Nossa, viu o pezinho. Oi. Ai, toma. Toma. Tiago. Toma. Toma, toma. Bom dia, bebezinho. Toma, Teco. Levanta. Agora, na bundinha. Toma, toma. Levanta. Levanta agora. Se não levantar, vou jogar. No pezinho. De meia. Toma. No gelinho. Vocês não vão levantar. Mano, eu não tenho a jatata final. Vocês vão sentir. O equipamento é tão legal. Ele nem tá soltando peixe. Ó a força. Já acordei, já acordei. Vamos fazer chover aí dentro? Não, não. Agora são exatamente seis e vinte. Toma. Toma. Levanta. Qual a parte que eu falei pra vocês? Você vai levantar. Você tá aí, sai fora. Então vai. O... Vai voltar aqui se tiver aí na moedinha ou... É... Aí o meu capanga. Tá vendo, né? Vai chegar com mais três armas dessas. Onde você arrumou isso, velho? Mano, o pior é que eu deixei carregadas as armas ali. Vai calhar o boco na pioninha, meu. E o Renato tá lá. Vamos pegar? Vamos. Vamos pegar. Bom dia. Bom dia. Vamos pegar o Renato de três. Vamos. Olha só essa Nerf. Mano, muito massa. Renan, se rende. Renan, se rende. Mão na cabeça. Renan. Mão na cabeça. Se rende. Se rende. Renan. Eu vou molhar. Eu vou molhar. Levanta. Tem que levantar. Bom dia, Renan. Mano, você tá dormindo no lugar top aqui, meu parceiro. Isso aqui é cinco estrelas. Meu Deus. Viado, minha barraca. Tá chovendo lá dentro. Aqui não. Agora tá, ó. Olha. Viu o que eu senti? Bom dia. Bom dia. É, dentro da minha barraca. Agora aqui também, ó. Levante, se eu for dar aqui, eu vou jogar mais água. Mano, olha que coisa. Olha que visão linda. Todo mundo acordou. É, rapaziada. Tá ligado, né? Que o pai fez o serviço completo. E aí, Tiaguinho. Você gostou? Ah, eu lá, eu vim ali hoje. Acordou um dia feio, né? Aqui de novo. Mano. A gente pegou um dia de sol. Não, é só dia de chuva, dia de frio, dia de luta. E aí, se tiver esse calor, eu só podia ter uma molhada inteira. Eu nem ia ligar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Nossa, ele tá frio, tá esquisito, tá? Tá ruim, mano. Não, quando eu comecei a servir, tá sem voz. Oi? O cara do Teco lá atrás, hein? Não, não, tá muito, muito, muito gelado, gente. E aí, de verdade mesmo, o que eu tô falando. Tipo, acordei os moleque hard mesmo. Porque o dia... Não tá aquele dia ensolarado, deles, não, mano. Tá passando dificuldade aqui. Tá, tá passando dificuldade. O bagulho tá tenso. Tá tenso. Ó, o Renan tá dormindo quentinho. Dentro da barraca. Não, dentro da van. Dentro da van. Ele tá muito, muito deles, mano. Dentro da van. Mano, eu tô dormindo ali. Parece que eu tô dormindo dentro de uma geladeira. E você tem mais um dia pra ficar aqui ainda, mano. Quente. Nossa. Tem mais um dia. Então é isso, gente. Eu vou deixando esse videozão por aqui. Se você gostou, mano, deixa muito like. De verdade, mano. Porque foi um vídeo hardcore. E eu trago esse conteúdo pra vocês, tá ligado? Acordo cedo. Acordo meus amigos. Mano, mexo com água. Tá ligado? É tudo por vocês. Então, mano, deixa o like só pra falar que gostou do vídeo mesmo. Deixa o comentário aí pro vídeo dar aquela impulsionada. E, mano, compartilha pros amigos tudo, demorou? Então é isso. Valeu. Falou. E fui. Toma de mim. Tchau. Tchau. Tchau.